fala pessoal fala pessoal tudo bem com vocês a calvinhas para gravar mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal com a continuação de pocket antes colônia similares vamos lá porque temos que gravar aqui um vídeo do evento da páscoa que chegou aqui aqui na minha cidade Manaus é primeiro de abril aqui temos esse bichão aqui feio né não sei o que é isso vamos fazer uma coisa do jardim não não tem nenhuma estimação né para conferir não como que corria mesmo a gente não corre esqueci primeiro eu tenho que matar as vermelhinhas antes eu quero uma coisa bem aqui no canto ali ali tá o que é que o negócio é o levo tá ali o ovo de páscoa depois eu vejo a beleza dele tá opa ué porque o ovo de páscoa tá ali senão que ele tá aqui o de páscoa ahhh os mini ovinho galera eu falei como o ovo de páscoa tá ali senão que tá aqui nós vamos lá ahhh não é isso temos uma flor flores temos o que que é isso acho que eu seria uma a mulher dos ovos de páscoa e um ovo de páscoa eu 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 seria um ovo de páscoa azul as meus soldados seriam um ovo de páscoa é amarelo seria a minha cor preferida e aqui seria assim ó ó ó eu sou a flor rosa eu sou da sua flor azul e os e a rainha é branco aqui é a mesma coisa são bem da tamanho né foi catabelinos e aí estão sabendo da feirinha de páscoa lá ah 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 é eu não posso sair do formigueiro ou se não eles param de atacar a rainha a rainha que tem que é atacar mas tem que atacar ele fica aqui no cantinho pelo amor de deus estou com medo galera eu estou com medo agora ae morreram destraídas morreram né Primeiro, barra Primeiro O que que eu tô falando? Preço a barra de atividades para atrair uma criatura especial Máximo de 2 por dia Já sei disso, não vou já falar Já está em 240 Agora gente, vamos lá coletar os ovos O ovo de Páscoa, incrível, o ovo de Páscoa O maior do mundo O espetáculo, a feira do ovo de Páscoa Ah, não vou coletar não Tirar um print aqui Pronto Vai print, sai Um ovo de Páscoa aqui, a parte de ovo de Páscoa E aí formiguinhas vão ver amontoado E assente Que que é isso? Mano do céu, vai ser Uma enchente, meu Deus É uma enchente A espetácula A enchente Corre Tem que passar dessa daqui Que é a primeira Estou na liderança Isso aí Mano, são muito mais rápidos que essas lerdas aí das formigas Aí a gente deposita bem aqui Processando folhas Isso não é uma folha, é um ovo de Páscoa Ah, meu Deus Ele falou processando folhas Isso não é uma folha, é um ovo de Páscoa Vem? Agora, eu só mencionei Ficar indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando até Até amanhã Até o ano que vem Ouviu? Ouviu? Aleluia Aleluia que queres Será que tem uma coisa que muda na árvore? Tipo No ano de Natal Ficavam os pisca-pisca Nas árvores Ouviu Pendurar um ovo de Páscoa Em cima Como se fossem laranjas Aqui vai ter um ovo de Páscoa O que é que tem? Hãã? Pó Morte deus Pántara Morte deus Pameu Melo Morte deus P ama Morte deus Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 61 Agora eu vou comprar aqui A parte do item A item 1 barra 10 Eu ainda não comprei dois para ajudar a moto Pera aí Será que é lindo que é a bolota? A gente tem um meu casal aqui E nosso mentir O final não é um dia de sal Ah, fala sério que eu tirei a mesma Animais e arroz Animais e arroz Eu não entendi o desenvolvimento das criaturas Eu não entendi o jogo Será que é a bolota? Eu não entendi o jogo Olha Eu não entendi o jogo Eu não entendi o jogo Eu não entendi o jogo Não entendi o jogo Pera 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 Outro calamento Opa, ganha de frente? Qual é essa? Eu... Como é que eu vejo o movimento das formigas todas? Ai, era esse que eu precisava... Era esse que eu precisava... Para as formigas... Para as formigas... Para as formigas... Lá... 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 Não sei como eu sei em Portanto, próximo ποrei Explora o número... Para mim é que eu não morrei... Justa o número de meses depois... Deu seja que o número de mesesbold... Demorou na mesma periods? Doze meses 만큼... Oh, essas corrigas aqui são muito rápidas Quer dizer, antes eu falei que elas são lerdas Desculpa, pô, amiguinhas São mais rápido que é até o Flash, até o Sonic Galera, quem é mais rápido? Flash ou Sonic? É assim, né? Aqui, que eu sei o que eu vou conversar Desculpa, hein? Eu só sinto Tá, eu vou dar meus sonhos É uma boa, coisa boa Eu vou que eu tenho cinco Eu vou que eu tenho Cento e cinquenta soldados Ou, operários A senhora vai de cento e cinquenta 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 Peças de ovo de Páscoa A senhora vai de cento e cinquenta Peças de ovo de Páscoa Ai Tô sempre pode falar Novecentos e quarenta e três Tem bastante Gente, quem é que diz? Quê? Tá É assim E também pra ajudar Eu vou pegar mais uma senhora Que tá bem ali 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 É só Mas Ele também É só A senhora É assim É assim Não, não Não, não, não Não, não 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 todas as formigas, campanhas e campanhas vamos lá, posso combinar o reino? ai! 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 senão, temos arangos você troca em 100A e tem mais espaço arangos a minha barriga essa é uma coisa muito chata chata não? eu falo chata eu falo chata recrutamos 16 acho que 16 vai faltar uma aranha chata xarope e não vai faltar uma aranha chata É isso? Essas formiguinas aí começam a ter que atacar. Agora, se vocês não sabem, eu estou embaixo da Aranha. KKKKJ. Aranha, então, um sorrisinho? Ne? Não gosto. Cadê o sorrisinho dela? Ó, sorrisinho. Matar. Claro que eu vou matar os feiros. Aí. A nova criatura está detectada. Ali, ó. Já sabemos, a figura está vermelha. Quem é bicho vermelho, galera? Pode ser um... Boboguara. Não, um loboguara. Bora ver. Ai, meu Deus. Nossa. Esse bichão aqui, ó. Vamos ver o nome dele. Esca... 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 Velho? O quê? Escavelha? Eu, hein? Escavelha das flores. Escavelha das flores. O que? Escavelha das flores. É, não serão escalar. Eu sou muito bem para matar um pinoro. Um pinoro. Um pinoro. Foz de mil formiguinhas Fui Mano, vai escarvelho das flores Mano, é tão trava na língua Escaravelho das flores Agora eu falei certo Quem é escaravelho? Tem que tirar um print Por que será que o nome dele é escaravelho das flores? Aproveita, né? Ataca Vai Vem Ataca Isso, formiguinhas Parabéns, formiguinhas Escarvelho das flores É um escaravelho Ele é um escaravelho Ele é um escaravelho das flores Ele é um escaravelho das flores É, eu esqueci que dá pra recrutar mais Vamos, vamos Atacar Atacar Vai Agora sim Vou esperar ele ficar vermelho Ficou vermelho Eu não sei como ele vira o pescoço O pescoço quase sai da cabeça dele Olha aí Legal, esse efeito quase sai da cabeça dele Ele fica debaixo dele Galera Se aqui no poquetinho dos besouros rinocerontes faz essa Que assim, pá Tipo Dá uma porrada Tipo Ó, ele faz um barulho de porrada, né? Na vida real Vocês já viram o besouro rinoceronte? Já tocou nele? Fez esse efeito Assim Fez essa Pá Mexeu assim Ficou assim Do nada vermelho Não pode ser isso Pode ser só efeito Capturar Ué Cala Final Ai, eleva um cinza Eu me mato do coração Joguinho Joguinho Daqui a pouco vamos ver Esse cara Velho Os cara velho Das flores Se a gente tirar os cara E ficar velho Só que é um velho Desculpa, tá? Falei, né? Uma hora Depois Uma hora Um minuto e vinte e cinco Vinícius Não uma hora Mano, eu tenho muitas sementes Muitas Muitas eu posso plantar Outras eu não posso Essa daqui Eu tenho uma Essa daqui Cravo de defunto Credo Que feio Cinquenta e oito Vamos ter que esperar Mais alguns minutinhos Enquanto isso O que vamos fazer Aqui de bom Beleza O que vamos fazer Aqui de beleza Vamos dar Formiguinha E coletar Os Negócios As bagaças Lá Vê se Enquanto isso Segue outro Ai Erro De conexão Tá Mamma mia Mamma 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 Eu Derrotei duas criaturas Tá Eu derrotei Mas Não é uma criatura Uma criatura Especial Cinco Quatro Três Um Um Escaro velho Cadê Não é Eu tenho que sair É o Flores O que é o Flores Escaro velho É o de Flores Especial Mas No Ria Torquato Torquato é o nome De um Bairro Não Um bairro Sei lá Mas Torquato Ah é Torquato Ugandensis Este besouro Conhecido por Sua dieta De flores É um Polinizador Vital Para muitas Especies de plantas Contribuindo Para um Ecosistema Saudável E Biodiversidade Bem Eu não entendi Foi nada Ele se alimenta Do néctar Da flor Ou ele come A flor Igual ao grilo Não sei Vamos saber Galera Depois A gente Deu uma flor Né Tem uma flor Aqui Eu posso ter uma flor E se eu Ativar a flor Em cima dele O que será Que ele faz Será que ela Pode acontecer um bônus Mas galera Eu vou finalizando Este vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Fui